Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu vou te ensinar uma poderosa oração de São Cipriano que vai ativar em seu favor os poderes milagrosos do Santo Mago para que você consiga ganhar mais dinheiro de forma rápida e mudar a história de sua vida financeira para melhor. Essa oração é perfeita para você que está precisando conseguir dinheiro urgente para pagar uma dívida ou resolver algum problema que está passando por falta de dinheiro, mas também é muito valiosa para quem deseja enriquecer e trilhar o caminho da prosperidade financeira, fartura, abundância e riqueza na vida a médio e longo prazo. Se você se interessou por esse assunto e quer aprender tudo sobre espiritualidade, descobrir orações secretas e proibidas de São Cipriano de uma forma nunca vista antes no YouTube, se inscreva agora mesmo no canal e seja bem-vindo a um grupo seleto de pessoas que estão usando esse valioso conteúdo para mudar de vida e alcançar todos os seus objetivos. Eu também quero convidar todos os meus seguidores a se tornarem membros oficiais e apoiadores do canal, dessa forma você vai estar muito mais próximo de mim, vai estar me ajudando a manter o alto nível de nossos conteúdos e vídeos e ainda estará garantindo muitos benefícios exclusivos só para você. Desde já eu sou muito grato a todos que de alguma forma estão me ajudando nesta jornada. Bom gente, como sempre, antes da oração, eu preciso te falar que a força de qualquer oração é medida pela fé de quem está em prece. Esta oração já ajudou milhares de pessoas ao redor do mundo e devotos de São Cipriano afirmam que ela tem grande poder, porém, você realmente precisa ter muita fé e devoção por São Cipriano, além de, é claro, desde já ser muito grato. Então, se você quer realmente que esta oração funcione e faça a diferença em sua vida e te ajude a ter uma vida mais próspera e abundante, siga os meus conselhos. Faça uma forte campanha de oração a São Cipriano. Volte aqui todos os dias e com muita fé e devoção faça esta oração. Tenha o seu momento de conversa íntima com São Cipriano, diga a ele suas reais intenções e mostre sua gratidão nos comentários do vídeo. Nada vem fácil, gente, ainda mais quando estamos falando de dinheiro, não é verdade? Nesse momento, temos milhares de devotos fazendo pedidos de todos os tipos para São Cipriano e ele nunca faltou para seus verdadeiros servos e devotos fiéis. Faça a diferença, mostre que você merece. Nunca esqueça que é muito importante emanar sentimentos de muita gratidão. Sinta como se o santo já tivesse realizado o seu desejo. E com esse sentimento, eu quero que você comece a oração. Glória para sempre ao Senhor, meu santo mago São Cipriano. Hoje, eu chamo por seu santo nome para te louvar e clamo por sua presença em minha vida. Ouça este meu humilde ato de fé e devoção a seu nome, através dessa oração, adorando e recomendando-me nas suas mãos gloriosas. Poderoso Santo Mago São Cipriano, hoje eu venho a você para te pedir uma vida próspera, afortunada e cheia de felicidade. Para que o dinheiro, a riqueza e a fortuna cheguem até mim e possam permanecer comigo para o resto de meus dias na terra. Santo dos feiticeiros, que usa sua poderosa magia em favor dos necessitados. Imploro-te em situação de desvantagem econômica que me encontro, que me ajude a encontrar paz e equilíbrio em minha vida financeira e que, através de sua intercessão, me seja facilitada a obtenção de dinheiro de forma rápida e urgente. Sabendo que não é possível ficar rico de um dia para outro, peço por meio dessa oração que o dinheiro e a estabilidade financeira definitiva se aproximem cada vez mais de mim e fiquem comigo para sempre na terra. Milagroso São Cipriano, Abre com urgência os meus caminhos financeiros e permita que minha vida seja cheia de prosperidade infinita, fartura, abundância e riquezas sem fim. São Cipriano, meu poderoso santo e senhor da magia, quero lhe mostrar a grande fé e devoção que tenho em seu nome. E já com a certeza que vais interceder e trabalhar em minha causa, a partir de hoje, levarei o seu nome aos quatro cantos do mundo como prova de minha gratidão. E voltarei aqui outras centenas de vezes para te louvar com esta oração. Peço ainda a proteção e a ajuda de seus fiéis guarda-costas, as três almas pretas que vigiam São Cipriano, para que me protejam e afastem de mim todos os meus inimigos e invejosos, que torcem pela minha derrota e riem de mim pelas costas. Dai-me o triunfo contra todos eles. Santo milagroso, santo da magia, São Cipriano, na certeza que vais me atender, sou imensamente grato hoje e para sempre serei. Selado e decretado está para todo o sempre. Amém.